Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um top 5 de máscara de hidratação e de nutrição, tá bom? Se vocês gostarem muito desse vídeo, eu posso trazer mais vezes, juntar mais produtinhos, né? Mais 5 produtinhos e fazer um outro vídeo aqui pra vocês. Inclusive tem vários vídeos que eu vou deixar lá em casa, aqui no card pra vocês, que fala sobre creme de pentear pra transição, liberados pra lupu e vários outros temas que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então se vocês querem saber quais são as 5 máscaras de hidratação e de nutrição que eu tenho pra indicar pra vocês, continuem assistindo o vídeo. Eu não vou em ordem de favoritismo, tá? Então, primeira máscara é essa daqui da Nazca, que ela pra mim foi uma hidratação, dá pra você fazer misturinha, fica super de boa. Ela é a origem, hidratação intensiva, casos controlados. Já tem resenha inclusive dela aqui no canal. Vou deixar os links aqui no box de informação que provavelmente não vão dar nos cards, né? Nos desenhos aqui do lado. Mas enfim, é de Oliveira, vem 1kg de produto e eu achei bastante útil, assim, pra uma coisa rápida. Não é liberada, tá? Deixa eu dar só uma confirmada. Não é liberada. Então é algo bem rápido. Seu cabelo não está precisando de muita coisa, mas você quer passar algo rápido, pode ser esse produto aqui que é de 1kg. Ele age de 3 a 5 minutos, então é um produto que age bem rápido mesmo. Então fica a sugestão aí pra vocês. Tem essa máscara aqui, Cachos Poderosos, da Garnier Frutis, que ela não é liberada também. Dizem aqui que é indicado pra cabelos cacheados, mas o meu é crespo e eu utilizei, não tive problema algum. Gostei bastante. Eu senti mais uma hidratação do que uma nutrição com ela, tá? Então eu coloco na etapa de hidratação. Já tem resenha aqui no canal. E eu posso dizer que eu gostei bastante desse produto, porque ela já definiu os meus cachinhos, né? Defini o meu cabelo desde o momento da aplicação, como máscara mesmo. E desembaraçou fácil, deixou o cabelo macio. Gente, confere a resenha, tá? Mas eu gostei bastante e indico pra vocês. Eu não sei se eu falei, mas ela não é liberada, tá? Hidratação turbinada, Diva de Cachos, da Aniel Gold. Tem 1kg de produto. E eu senti uma hidronutrição com esse produto. Sim. Ela tem vários olhos na composição. Então por isso eu senti as duas etapas. E eu gostei bastante de utilizar, desembaraçou meu cabelo. Definiu, deixou cheiroso, macio, enfim. Tem a resenha completa dessa linha aqui no canal. Completíssima. Com todos os produtos da linha. Eu espero muito que vocês gostem da resenha. E que vocês também já tenham testado ou tenham interesse em testar esse produto. Fica a dica. E não, esse produto não é liberado. Próxima é essa maionese da Scala. Essa não é a vergana, tá? Essa é a capilar nutritiva mesmo. E eu senti assim uma nutrição com esse produto. Muita gente gostou dele. Outros não. Dizem que não sentiu nada demais. Mas sim, eu gostei bastante. Inclusive tem 1kg e já está aqui praticamente. Eu estou poupando ela, né? Porque, enfim. Então esse produto está super indicado. Já tem resenha aqui no canal. Assim, gente. Ela é multifuncional. Tem várias formas de você utilizar esse produto, tá? Então, está aqui a maionese da Scala. Ah, e essa maionese, ela é liberada. Por último e não menos importante, tem essa hidratação aqui da Evelyn Hagley. Como eu já disse, encaixa no cronograma de hidratação mesmo. Ô gente, que máscara maravilhosa. Ela me deu aquele efeito de esmaia, sabe? Desmaia cabelo. Tem um cheiro incrível. Incrível, incrível. Eu vou lançar aqui hoje. Um cheiro incrível. Gente, eu gostei bastante. Desembaraçou meu cabelo. Foi muito, muito bom. E tem 1kg de produto. Infelizmente, não é liberado. Mas fica a sugestão de que é uma boa hidratação pra vocês, tá? E já tem resenha dela aqui no canal. Só conferir, por exemplo. Então esse foi o vídeo, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Desse top 5 de máscara de hidratação e nutrição. Me contem aí nos comentários se vocês já testaram algum desses produtos. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, me acompanha nas redes sociais. E é isso. Um cheiro, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau!